Olá, tudo bem? Meu nome é Elita Barcelos, tenho 64 anos, sou aluna Proeja do curso Guia de Turismo do IFES Unidade Campus Vitória. Estou muito feliz por abraçar uma oportunidade que me surgiu para voltar a estudar depois de 50 anos. É uma emoção indescritível e vocês não conseguem mensurar. Estou numa felicidade que não tem tamanho. Os professores são de uma maestria incrível, a coordenação do curso de excelência. Nosso estado é um estado muito rico, muitas belezas a serem exploradas, a nossa cultura é muito interessante e esse curso veio apenas enriquecer todo o meu conhecimento nessa área que eu pretendo me destacar muito bem. Boa tarde, meu nome é Sandro, sou aluno do curso do Técnico de Segurança do Trabalho Proeja. Vou falar um pouquinho da minha história. Um tempo atrás tive um envolvimento com as drogas, superei essa fase e hoje, através desse curso, muitas coisas estão sendo abertas na minha vida. E agradeço a oportunidade de ter passado nas etapas para estar fazendo esse curso aqui no Instituto Federal, no Campus Vitória. E é um curso excelente, é um curso que tem abrido novos horizontes na minha mente, novos ciclos que se iniciou na minha vida e a palavra é gratidão. Agradecer ao governo por ter dado essa oportunidade, não só para mim, mas para outros estudantes de classe média. E eu também, lembrando, sempre subi à escola pública e o meu objetivo é esse, é concluir. Já estou no quarto período, são oito períodos. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos os estudantes do curso Proeja aqui no Campus Vitória. Boa tarde, meu nome é Lucilene Noberto Barbosa. Eu vim fazer o curso aqui de guia de turismo, muito bom, por sinal. Eu vim de Serra Dourada, meu professor me incentivou muito a estar aqui, a fazer, na época era prova, fazia prova, fiquei com medo de não passar e consegui no final concluir, passar na prova, fui selecionada. Hoje, esse ano de 2024, eu me formo, então estou muito orgulhosa e minha família também. É um lugar que tem vários atrativos, várias oportunidades para você crescer. Hoje, eu já estou trabalhando na minha área, com indicações, então estou muito feliz. Muito grata ao IFES e todos os professores que me ajudaram. Eu sou a Patrícia, eu faço Proejo no IFES. E qual que é a finalidade que eu estou fazendo Proejo no IFES, né? Para finalizar meus estudos, que é o ensino médio, e também a conclusão no curso técnico. Hoje, eu estou fazendo curso técnico no IFES, de técnico de segurança de trabalho. Então, o que eu vejo, né? Eu vou fazer os dois itens com o mesmo tempo de conclusão. E o que eu acho importante, de você fazer esse curso técnico, junto com Proejo, é que você vai ter uma função depois, ou seja, um trabalho que você possa ter. Proejo, né? Então, eu fiquei 25 anos parado de estudar, né? Aí eu vi no Proejo uma possibilidade de finalizar meus estudos, né? E aí eu estou vendo que esse período foi de muito engajamento para mim, né? E também de aprendizado muito grande, né? Embora esse período que eu fiquei, que foi difícil para mim, foi o quê? Esse todo período longo do estudo, relembrar todos os pontos, alguns pontos que foram modificados, né? Mas com os professores, nós conseguimos dar andamento nisso, e logo, logo estou finalizando o ensino médio, junto com o curso técnico. Meu nome é Kennedy, faço linha de turismo no sétimo período, termineci esse ano. Fiquei há 11 anos sem estudar, voltei a estudar por querer minha independência. O IFES, por mais que tenha dificuldades aqui, hoje o IFES é a minha primeira casa. Pretendo fazer letras de italiano e português, pretendo continuar estudando. Oi, me chamo Ana Cláudia, evangelista, sou uma letras, vim da situação de rua, em Recórdia de Vitória, lá consegui cumprir meus estudos pela EJA, e de lá meus professores me incentivaram a vir fazer pro EJA aqui no IFES. Hoje me encontro aqui fazendo curso de técnica de guia de turismo, e pretendo futuramente dar continuidade aos estudos, fazendo psicologia ou assistência social. Oi, gente, meu nome é Amanda, tenho 24 anos, e sou estudante aqui do IFES de Vitória, no curso de metalurgia e na mandato de pro EJA. Eu fiquei 8 anos sem estudar, voltei a estudar no ano de 2022, no EJA, né, na EJA, e como senti um dos professores de lá, eu consegui uma vaga aqui no IFES. E de cara, foi uma experiência muito boa pra mim, eu nem imaginava estar aqui, eu sempre achei que era, pra mim não dava, que eu já sou de uma idade avançada, tive filhos, eu achei que pra mim eu não ia conseguir. E consegui, tô aqui, a experiência tá sendo muito boa pra mim, o IFES dá um auxílio muito bom pra gente nesse caminhar, né, nas etapas da gente, mesmo com os obstáculos, né, que a gente tem na vida, ele tá ali sempre auxiliando você, se incentivando a continuar, e pretendo continuar estudando e progredir mais e mais. Olá, meu nome é Luiz Henrique, fui estudante do EJA, do IFES, Campus Vitória, lá eu pude fazer o ensino médio integrado ao curso técnico de guia de turismo. Hoje eu sou técnico em guia de turismo, credenciado pelo Ministério do Turismo, hoje atuo no mercado, tenho uma agência que é a Amor em Viagens e também consigo prestar serviço para outras agências. graças ao EJA eu pude mudar minha história, minha vida, pude me ingressar no mercado de trabalho e hoje eu tenho uma profissão, que é através dessa profissão que eu consigo realizar meus projetos, meus sonhos e ajudar minha família. Então eu acredito que a EJA faz toda a diferença na vida de todo mundo. Então é importante ter essa oportunidade para que as pessoas possam se destacar no mercado de trabalho, possam ingressar os estudos, numa faculdade, num curso e diminuir um pouco essa desigualdade que existe aí fora. Então, EJA sim, é muito importante, mudou minha história. EJA Obrigado.